Bom dia, meninas e meninos! Me chamo Socorro Nassá, meu canal é Help Tapete de Fru-Fru. Estou aqui para mostrar para vocês o meu Fru-Fru que eu faço para fazer o meu tapete. Aqui eu estou fazendo Fru-Fru, né? Um chama babadinho, outro chama preguiadinho. E aqui eu estou fazendo para pôr na base, né? Vou fazer um pouco aqui para vocês verem. Eu tanto faço na mão, com a preguinha, como faço com esse calcador. Eu acho mais prático com o calcador, porque é mais rápido, eu acho, né? Tem pessoas que não gostam de fazer com o calcadorzinho, né? Mas eu gosto de fazer porque é bem mais rápido para a gente fazer, né? Aí, aqui, a emendazinha, eu levanto um pouco, boto aqui embaixo, faço isso aqui. Eu acho bem mais prático, é bem mais prático, mais rápido. Tem pessoas que já fazem em cima da base, eu já tentei, mas não ficou legal, ficou torto, né? Ficou muito torto, eu não gostei. Fiz mancheio e fiz de novo, né? Então, aqui, eu quero mostrar esse pouquinho para vocês, de como eu faço os meus frufrus para me pegar na base, né? Aqui, eu estou fazendo, eu não sei se eu vou fazer um chinelinho com essa cor, é roxo. Não sei se eu faço um chinelinho, ou se eu faço uma flor, ainda vou ver o que eu vou fazer. Isso aqui não é azul, isso aqui é, ou é lilás, ou é roxo, é uma cor assim. No vídeo, a gente pensa que é azul, mas não é, viu? Aqui, eu vou finalizar o meu vídeo, do meu frufru, quero agradecer aos meus inscritos, que deixem lá o seu joinha, que se inscrevam no meu canal, que curtam, que compartilhem, e estamos aqui. Então, muito obrigado, quero agradecer a todos que já estão inscritos no meu canal. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei a hora que vocês vão assistir meu vídeo, mas aqui está o topo do meus frufruzinhos que eu faço, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, amém.